Oito pessoas foram presas em quatro estados, acusadas de participar de um esquema para furtar petróleo de dutos da Transpetro, subsidiária da Petrobras. A operação do Ministério Público do Rio e da Polícia Civil aconteceu no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Pernambuco. Entre os presos estão donos de caminhões, motoristas e responsáveis pela escolha e preparo dos dutos de onde o óleo cru era furtado. Eles atuavam havia cinco anos e combinavam as ações em um grupo de WhatsApp que tinha até logotipo BR Rato Braz. Mensagens de áudio extraídas do celular de um integrante da quadrilha preso em 2017 revelaram parte do esquema. Já carreguei na bica lá já, o França está carregando, mas eu acho que micharia não vai dar tempo não, porque o lugar lá, Magno, você viu que tinha que assobricar as pedras, torei direto. O prejuízo financeiro não foi divulgado, mas para o Ministério Público a extensão dos danos vai além. O furto de petróleo é considerado crime de alta periculosidade pelos riscos de vazamentos, explosões, incêndios e danos ambientais. Dois empresários, Magno Jair Hitzari e Robson Teixeira Alves Gusmão, são acusados de financiar as ações criminosas e revender o petróleo furtado. Eles estão foragidos. Eu estou me programando, separando dinheiro aqui para poder bancar essas estruturas aí, porque no final de semana não dá para transferir dinheiro, entendeu? Era uma estrutura muito bem hierarquizada. Eles trabalhavam como se fosse uma empresa. Eles furtavam esse petróleo e revendiam para empresas que utilizavam esse material como matéria-prima. O que é isso aí? Obrigado.